Você vê que a estrutura, ela gira em torno desse centro pessoal aí, e é tão engraçado que eu te falei, um tempo atrás eu fiz um, pode qualquer um fazer um exercício aí, traça uma linha aí no meio de uma folha em branco e vê quantos pensamentos que passam na mente são sobre você e quantos não são, até os que aparentemente não são sobre você são, então essa mente, esses pensamentos ficaram presos, de alguma forma estão presos, ficam girando sobre isso, e nós falamos onde? Qualquer movimento que essa estrutura fizer para sair disso, ela está abrindo uma porta dentro desse cômodo aí, falando vem por aqui, por aqui você sai, vem pra cá, vem pra cá. Então você vê, né, as opções aceitas de fuga aí, né, pela sociedade, te coloca ali num outro quarto, né, só que é da mesma estrutura, né, é a mesma coisa. Então, acho que é só a observação, a observação atenta ali mesmo, tá consciente desse movimento, né, de percebendo que todo o mal-estar que sentimos, que todas as sensações que sentimos aí, em qualquer momento, ainda é uma maneira sutil da estrutura buscar uma identificação, porque quanto mais a gente fica ali, hoje foi muito notório, hoje cedo, a hora que eu fui na padaria, a gente acorda com aquela inquietude primária, né, só que é muito diferente você observar aquela inquietude primária, né, sentir ela de uma forma mais consciente do que ficar ali naquela lamúria, né, querer sair daquilo, né, porque aquele movimento de você querer sair daquilo te prende mais ainda, né. Então, de repente, você fica consciente da sensação, né, toma a ciência, fala, pô, tá aqui de novo, tal, né, tá buscando, não tem saída, cara, a não ser sentir ali de forma bem atenta, bem consciente mesmo, e é isso, o que tem é isso, é esse momento aí de percepção, assim, olhar aí as coisas como são, como são factual, né, como são a não ser, tem nada, 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 não tem nada, tem que ficar mesmo com uma coisa e ir percebendo, o que eu venho percebendo aqui é que qualquer porcaria serve para gerar identificação, qualquer coisa serve, qualquer sensação serve para a estrutura, né, esse é o momento aqui, pode até ser repetitivo, né, até é repetitivo, mas eu estou percebendo a sutileza da estrutura em buscar a identificação, pelas sensações, né, só que a sensação você não tem o que fazer, é o que tem, né, o imaginal é delírio puro, né, fica ali, pode ficar ali, pode, como eu falei, 90% ali dos pensamentos fica girando em torno de um suposto, uma suposta pessoa, fica nisso, fica nessa coisa aí, preocupado, preocupado com que conta que vai pagar, como que vai conseguir pagar aquela conta, como vai conseguir atingir aquilo, como vai conseguir fazer aquilo, você vai ter que fazer para o almoço, você vai ter que fazer isso atrás, você vai ter que, fica só nessa coisa, é ridículo, chega a ser ridículo, chega a ser ridículo o imaginal, não vale a pena nem entrar nesse assunto, o imaginal ali é, o próprio nome fala, o imaginal, então é perceber essa sutileza, essa identificação sutil com a sensação, e quem sabe, né, se quebra essa identificação sutil com essas sensações, aí a gente tem uma outra percepção de tudo, aí, né, quem sabe, né, agora por esforço não é, porque por esforço, por se achar que, ah, por aqui é um caminho, velho, a estrutura está abrindo uma porta e te convidando, não, é por aqui, ó, vem, passa por aqui, passa por essa porta, é isso tudo, uma coisa que é importante ressaltar é que as reações, elas caem demais nesse momento do processo, pelo menos aqui, né, eu sempre fui um, vou colocar dessa forma para não ficar com firula, né, essa estrutura aqui sempre foi nervosa, irritada, ela é isso, né, imediatista, ela sempre, sempre agiu dessa forma, sempre reagiu no impulso, na agressividade, ah, então não é assim, ah, dane-se, atropelava tudo, então essas reações, quando você percebe, isso é o que está acontecendo aqui, cada um aí tem que olhar para si, porque pode ser que um seja uma estrutura um pouco menos nervosa, menos agressiva, a outra pode ir para a melancolia, muda um pouquinho a química aí do negócio e tal, né, o que eu venho percebendo é que sempre as reações aqui, e aí cada um olha para si, sempre foi no impulso dessa agressividade, que nunca deixava de reagir, e é tão interessante o processo da observação, de conscientização, que você pega um impulso, mas não tem ele, porque você percebeu, cara, que era esse impulso que estava te impedindo, por exemplo, de escutar, de só escutar, de só ouvir, só está ali, ó, isso é o que vai acontecendo aqui, né, então, há uma mudança, até na observação das reações, isso é interessante, esse ponto é interessante, você perceber a sua própria estrutura individual, né, individual coletiva, vamos colocar assim, maneira de reagir, né, particular, né, tem outros condicionamentos picados dentro da gente, cara, não é só, é, Deus e blá blá blá, nada, o cara tem que olhar mesmo, cara, tem que olhar para o quê? Tem que olhar para essas reações aí, está tudo nas reações também, é porque o cara reage, pô, por que você é assim, né, isso é uma pergunta individual, né, não é teórico, percebe aí, percebe aí como é que você reage, percebe? Fica atento aí, isso está acontecendo aqui, isso está ocorrendo aqui, não é teórico, né, pô, só olha, ó, ó, ó onde subiu a temperatura aqui, tudo, né, subiu, hein, ó, era quase um esporro, e pum, é muito louco, é muito louco você perceber que a coisa sempre foi reacional, né, condicionada, né, sempre foi assim, sempre foi assim, então, meu, essa é uma mudança, entende? Não é por esforço, tem dois anos nessa pôr aqui, tem chão aqui, saca? Não é, é, a percepção, as coisas vão de momento a momento mesmo, dia após dia, e não tem ninguém iluminado não, cara, não tem essa pirula não, não tem ninguém sentado aí do ser supremo não, não encontrei um que ficou ali não, está curado, cara, que tem uma observação constante aí, o momento amou toda hora, toda hora, está vendo tudo, está pegando tudo, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí